Então agora a gente vai criar um shapefile pra gente colar a feição que a gente vai selecionar. Primeira coisa então, vamos criar um vetor, que vai ser do tipo polígono, a gente vai deixar aqui o src, vamos adotar os siglas, aqui é o que a gente está adotando no nosso projeto e dá ok. Ele vai abrir pra gente salvar essa camada, eu vou salvar dentro do trabalho aula e daquela pastinha que a gente criou, município de trabalho, então vou colocar aqui município, no caso aqui eu vou colocar poços de caudas que eu vou buscar ele, então município de poços de caudas, e vai salvar. Ele já apareceu aqui, mas não tem nenhuma feição ainda nesse arquivo, nessa camada. vamos organizar aqui, vou colocar essa questão, esse shape das articulações embaixo. Vou selecionar o arquivo dos municípios pra eu fazer a busca, então deixei ele selecionado e venho fazer a busca aqui através de uma expressão. abriu essa janela, a gente vai fazer a expressão, a gente vai pegar aqui o campo de valores que é o nome do município, então a gente vai clicar duas vezes, opa, agora foi, clica duas vezes rapidinho e ele vai aparecer aqui, a gente vai colocar igual, quero que o nome do município seja igual, eu vou buscar aqui agora poços de caudas, e vou falar pra ele mostrar todos os valores. Tá vendo que diversos caracteres ele não aceita, então se decidir ele não vai aceitar, acentos, todos, então por isso que eu pus caudas, que ia aparecer caudas aqui, então no caso é poços de caudas, clico duas vezes e a nossa equação aqui, então a nossa expressão é município igual a poços de caudas, e a gente vai apertar aqui pra selecionar, ele já selecionou, eu posso fechar, selecionou o poços de caudas aqui ó, tanto que ele tá em amarelinho, tá certo? Feito isso, a gente vai editar, vou pegar o lápis, e já tá selecionado o nosso município, vou dar um ctrl c, vou clicar na camada do município que a gente acabou de criar, colocar pra editar, também, um lapisinho, e vou dar o ctrl v agora, uma feição foi colada com sucesso, tá? Agora eu posso tirar o lápis daqui, quero gravar as mudanças nessa camada? Quero! E aqui a gente pode deselecionar também os municípios. Feito isso, vou clicar aqui, né, pra deselecionar, e aqui está o nosso município. Então é isso.